Tiago Coelho, seja bem-vindo! Tiago primeiro que entrou, hein? A gente fez live de manhã e tá continuando agora. Vamos alimentar aqui as vacas pra continuar farmando os itens delas aqui. Caramba, a plantação de abóbora cresceu rapidão. Deixa eu só devolver essa trigo. Agora de tarde a gente vai fazer a construção do silo. Hoje de manhã a gente fez o teste de laboratorial com as ovelhas. Ficou legal, mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez ali. Tiago, estamos a jogar Playstation? Sim, Playstation 4, Tiago. Minecraft de Playstation 4. Vamos lá, já dá pra colher aqui, ó. Aproveitar fazer essas coisas de fazendeiro, né, enquanto a galera não entra. Vamos lá. Opa, bugou, tem que esperar. Se for direto enquanto buga, ele simplesmente não faz o que você tá fazendo. Mas você tem que voltar e fazer de novo, colher de novo. Lembrando que daqui a pouco a gente vai fazer o silo. Só tô colhendo aqui enquanto a galera vai entrando. Eu esqueci de voltar plantando. Arnaldo, boa tarde. Tiago joga no PC na Playstation 3, legal. Vou falar em PC, a GTA foi liberada, hein, de graça. Pela Epic Games. Acho que foi pela Epic. Pra galera do PC. Vamos lá, depois eu pego aqueles que ficaram ali e já peguei já. Tô só fazendo a plantação aqui enquanto a galera vai chegando. Lembrando que hoje é o dia de fazer o silo, hein. E quem sabe eu não melhore mais alguma construção, né. Deixa eu pegar aqui, minha semente pra plantar. Tiago, o meu não dá pra baixar no PC. Ai, que pena, cara. Mas você poder jogar no console já vale, né. Eu tô acumulando isso aqui porque depois a gente pode pegar e utilizar na composteira pra fazer farelo de osso. Quanto mais, melhor. Depois eu vou ter que tirar essas plantações todas daqui. Vamos lá, enquanto a galera vai chegando, o pessoal que tá chegando aí vai dando aquele like pra ajudar. Compartilhando o link. Hoje tem bastante coisa pra gente fazer. Tiago, o meu PC é fraco. É, o meu também. É ruim, por isso que eu não consigo. Eu prefiro o console pra jogar, galera. O PC pra mim é pra editar vídeo, enfim, pra fazer outras coisas. Pra jogar, eu prefiro o console sempre. E aí, fazendo aquela colheita bacana. Daqui a pouco eu encho o baú de novo. Da primeira vez eu enchi, usei tudo na composteira pra fazer farelo de osso. Já vamos ter que dormir. Essa plantação de cenoura aqui ainda não cresceu. É, tem que dar um tempo dela crescer. Aqui, ó. As nossas vinhas tem que deixar aqui e esquecer, porque demora pra caramba. Não, não vou pegar agora não. Vou deixar atingir o chão aqui que é melhor. Tiago, eu jogo no Playstation 3. Ah, não. Meu PC não aguenta GTA, mas baixei na mesma. Mais tarde. Posso ter um PC que aguenta e já tem o jogo. Isso aí. Aproveita pra baixar mesmo que ele não aguente. Baixa. Porque se você conseguir um PC melhor mais pra frente, você pode jogar o jogo depois. É só transferir o PC. Ah, não. Aproveitar e ver se tem alguma coisa pendente aqui. Acho que eu já tirei tudo. Lembrando galera, sábado é live de manhã de tarde e domingo o dia inteiro de GTA. Amanhã, live de GTA o dia inteiro. Aproveitar aí que a galera tá conseguindo baixar de graça. Vai ter muita gente querendo jogar online. Aqui é onde vai ser o nosso silo. Aí eu vou fazer no estilo medieval. Mais ou menos que nem aquelas casas ali, ó. Aí por fora vai ser tora de carvalho. A gente vai usar pedregulho. E madeira processada também. Só que eu vou fazer bem mais elaborado, né? Simples assim. Deixa eu pegar aqui. Alguns materiais que eu vou precisar usar. É bastante tora de carvalho. Isso aqui não vai faltar. Vou pegar algumas a mais. Porque eu acho que eu vou precisar processar madeira, né? Então tá tranquilo. Essa placa aqui tava dizendo construir o silo neste local. Como eu já sei que eu vou construir aqui, eu não preciso dela, né? Em cada parte aqui vai ter cada um dos quadrantes externos, né? Vai ter essa madeira aqui. Eu posso fazer o primeiro andar de pedregulho, né? Acho que fica legal também. No qual eu vou colocar isso? No qual eu vou misturar? Tanto madeira processada de carvalho, tanto de bétula. A bétula é essa daqui, ó. Vocês estão vendo. Deixa eu pegar um pouco de pedregulho aqui. Acho que isso aqui é o suficiente. Eu vou mesclar um pouco o chão também. Vamos mudar isso aqui tudo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ok. Tiago, GTA 5 online? Sim. GTA 5 online amanhã o dia inteiro, Tiago. Carla, boa tarde. O que é silo? Silo é uma construção redonda onde você usa pra colocar os grãos. Deixa eu processar um pouquinho de madeira aqui. Eu vou pegar um pouquinho de bétula também. Não vai ficar só de madeira de carvalho, não. Vou colocar isso aqui. É, eu vou colocar a madeira aí e depois eu vou misturando. Pra ficar bacana. Eu tenho que quebrar aqui com cuidado. Não só porque a pequenita tem monstra de porte, né? A pequenita não, rapá. Mas porque tem uma parte aqui embaixo que é vazada. Pra não cair. Vamos lá. Construindo e relaxando. Minecraft no feriado. Aliás, feriado sábado, né? Opa. Deixa eu já colocar... Não, eu não quero a placa. Quero isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Porque aí ele vai reformulando aqui. Eu não posso cavar muito forte. Porque é pai e potente. E embaixo é vazado. Tinha uma caverna ali que eu explorei logo no início. Lembrando que a gente começou isso faz pouco tempo, né? Faz algumas semanas só que a gente começou essa série aqui de Minecraft. Colocou aqui. Aqui é bom porque tem silk touch, né? O toque de seda. E aí eu já pego ela verdinha, a grama. Do jeito que ela tá, né? Eita. É, assim é mais fácil. Entrar no buraco e fazer reto. Vamos lá. Ele não quer cair? Ah, caiu. Tem que tomar cuidado com esses quadrinhos aqui. Porque um ou outro que eu for cair aqui ele não vai ter... Ele vai ter... Um fundo vazado. Beleza. Deixa eu pegar tudo aqui. Vou preenchendo esses lados aqui. Que eu errei. Não tem problema. Estamos construindo silo, galera. Onde eu vou colocar todos os alimentos. Agora eu vou colocar um pouco de madeira processada de carvalho. Já já olhei o chat, hein? Thiago, posso jogar comigo amanhã? Thiago, você pode jogar comigo amanhã assim. Não tem problema não. Amanhã vai ser GTA V online. Você tem que mandar primeiro convite pra PSN. No GTA só dá pra jogar quem for do Playstation, tá? E o meu nick na PSN tá na descrição do vídeo aí. Não só da PSN. Da Microsoft tá também. Pra galera que quiser jogar depois Minecraft. Lembrando que só vai ficar aberto pros membros do canal, tá? A única coisa que eu consigo oferecer pros membros do canal é isso aí. É poder jogar online comigo. Sei que ainda não é membro do canal. Se você puder ser membro e investir no canal, eu vou agradecer muito. Eu vou ter que processar mais madeira. Esse aqui não deu nem pro começo. Construção grande é assim mesmo, galera. A gente começa hoje. Não sei se termina hoje. Vamos tentar. Processando um pouquinho mais de madeira. Eu acho que aqui já dá pra terminar. Quer dizer... Certeza... Ih! Camarada ali nadando com as ligamas. Não sendo pila de outra vinte e o saco tá tranquilo, né? O resto a gente tira de letra. Falar em tirar de letra tem que dar uma melhorada na minha amadoria. Esse vai ser um dos outros itens que a gente vai fazer hoje. Caramba, achei que é madeira. Ah, tá. Tem mais vinte aqui. Vamos lá. Dando like na live, galera. Thiago, qual é o seu nome no GTA V? Tá na descrição do vídeo aí, cara. É só baixar um pouquinho esse vídeo da live aí. Vai tá lá na descrição. Esse aí vai tá lá o meu nick. O que é isso aqui? Uma alavanca. Se eu quiser eu posso fazer algumas alavancas, mas não quero não. Ah, deixa eu ver aqui. Tem que ficar simétrico, né? Tá ali a entrada que vai ser uma segunda entrada. Só vou fazer essas duas entradas. Pra lá e pra cá. Vão ficar pelo menos três andares de tora, né? Fazer dois aqui. E aí, continuando a construção, a gente vê como é que fica. Ah, eu tenho que pegar pedra com musgo. Mas eu acho que dá pra fazer se eu tiver vinha. Vamos lá, hein, galera. Continuando a nossa live de hoje. De manhã foram três horas e dez de live. Agora eu não sei. A gente vai ver até que horas eu aguento levar a live, né? Ok, aqui vai ser parede. Então, do lado das toras, eu vou fazer parede normal. Depois eu posso mudar a madeira, tá, galera? E aí depois eu vou colocar pedra. E vergonha, né? E vergonha vai ser entre esses locais que eu não tô botando a tora. A madeira, né? Deixa eu ver, aqui tá ok. Aqui vai ser porta dupla. Ainda não escolhi que tipo de porta, mas... Vai ser dupla. Esse daí eu já sei. Aqui vai ser a entrada. Não vou colocar nada. Vamos lá, construção. Aqui eu vou fechar. Talvez eu bote a janela, hein? Talvez. Tô pensando ainda. Aqui é a entrada, não vou colocar nada. Tô começando a formar a parede. Eu quero fazer com musgo, parede com musgo. Aliás, eu já tenho algumas ali, né? Deixa eu aproveitar as que eu já tenho. Thiago, tu tens Instagram? Não tenho, cara. Não tenho Instagram do canal ainda, mas eu vou fazer. Vamos lá, hein, galera. Live de Minecraft. Tarde inteira. Cadê pedra com musgo? Tá aqui. 34 só. Vou precisar de mais do que isso, com certeza. E vou precisar também de vidro. Agora eu não sei se vai valer a pena eu deixar o vidro translúcido. É, vou ter que fazer cor, né? Coloração. Esse chão com certeza eu vou mudar, galera. Tô ficando tranquilo. Esse chão vai ser formado por... Madeira processada de Carvalho, de Bétula, Pedregulho e... Pedregulho com musgo. Tudo isso. Vamos pegar aqui Bétula. Beleza, isso aqui já é suficiente. Vitor Gomes, seja bem-vindo. Gabriel Guilherme de Volta aí. Seja bem-vindo também. Rayane Guedes, salve. Galera, tô começando só a construção do silo. Eu vou tirar um pouco de alguns locais aqui. Vai ficar aleatório. Já já vocês vão ver porque que eu tô tirando. Caramba, buga demais isso aqui, cara. Coisa de louco. Isso daqui, eu acho que eu vou colocar... Não sei se vou colocar o Pedregulho, Pedregulho com musgo. Talvez depois eu coloque alguns tapetes de um jeito meio aleatório. Vai ser uma construção totalmente medieval. As portas eu ainda não decidi como é que eu vou fazer. Vou fazer alguma coisa no meio aqui. Aí tem que fazer um pulo. Totalmente aleatório, galera. Pra construção ficar bonita. A construção toda certinha assim não fica legal não. Deixa eu ver mais ou menos. É isso. Tá ficando mais ou menos do jeito que eu queria. Vamos lá, dois aqui. Um aqui no meio. Mais um pra cá. É a base? É de carvalho, né? Agora eu vou colocar um pouco de Bétula Processada. Vamos lá. É, eu vou encher tudo com Bétula Processada. E aí depois eu vejo o que vai ser Pedregulho e o que vai ser Pedregulho com musgo. Os baús vão ser três baús duplos pra cada item. As paredes vão ser de Pedregulho, Pedregulho com musgo e Tora de Carvalho. E eu vou colocar alguns tapetes também, mas ainda não decidi quais as cores que eu vou usar. Eu acho que verde. A verde vai combinar um pouquinho mais. Eu vou substituir alguns desses. Aliás, eu vou fazer novos buracos. E vou colocar Pedregulho e alguns Pedregulho com musgo. Thiago Monteiro, salve. Galera chegando aí já vai dando aquele like pra ajudar. Aqui é a construção, galera. Vamos lá tentar fazer o mais assimétrico possível. Vamos lá, construindo aqui, relaxando. Livezinha de Minecraft. Aqui é a continuação daquilo que a gente fez de manhã. Galera que tava aí de manhã já tá chegando. Muita gente. Quase bater um recorde de like, hein? Aproveitar pra agradecer o pessoal aí. O pessoal tá na presença total. Um aqui, outro aqui. Agora mais alguns no meio, porque no meio tá precisando. É, aqui no meio eu vou colocar Pedregulho, né? É, aqui no meio eu vou colocar Pedregulho, né? Deixa eu ver. Mais um aqui. Aqui outro. Aqui outro. Aqui outro. Bom, beleza. Acho que já deu, né? Vamos lá. Eu vou colocar Pedregulho e depois vou ver os que fica legal de colocar Pedregulho com musgo. O negócio aí construindo e depois vai ver como é que tá ficado. Construção medieval é toda disfome, né? 100%. Porque naquela época você podia começar a construir, mas você não sabia se ia ter os materiais pra poder finalizar a construção, né? Então nem sempre você fazia tudo de um jeito só. Isso aqui ainda vou colocar pedra com musgo. Ainda vou colocar alguns tapetes. Isso aqui é só início, galera. Não comecei nem... Tem cheio na base. Ainda tem a decoração ainda depois. Coisas pra caramba. Deixa eu ver. Eu vou usar um pouco de vidro. Mas ainda não sei se eu vou tingir ou não. É, ó. Totalmente. Esquisito, né? Tchau. Tchau.